Vai, fala Caralho Dois pesos Dois pesos, não para de falar Vai, vai, fala Caralho É o que a gente fala, mas não. É o que a gente fala, fala, fala e fala, fala e fala e fala. Bom pra aí! o 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